Como diria Thomas Sowell, se votou em políticos que prometeram lhe dar benefícios às custas dos outros, não tem o direito de reclamar quando tomarem o seu dinheiro e derem a outras pessoas, incluindo a eles mesmos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Nas últimas semanas, muitos cidadãos brasileiros tiveram a sensação de que caminhamos para o fim de mais um direito fundamental garantido por nossa Constituição. O STF decidiu pela legalidade do convênio com fase ICMS nº 134 de 2016, o qual estabelece que as instituições bancárias passam a ter obrigação de informar aos fiscos estaduais dados de clientes nas operações de recolhimento do ICMS por meios eletrônicos, como PIX, cartão de débito ou de crédito. O sigilo bancário é um direito fundamental e implícito ao mencionar o direito à intimidade e à vida privada do artigo 5º, inciso 10º, de nossa Constituição Federal. Baseando-se nisso, a ação, ajuizada pelo Conselho Nacional do Sistema Financeiro, o CONCIF, argumentava que o convênio é inconstitucional, pois conferiria ao CONFAS a competência para mitigar o sigilo bancário dos clientes de instituições financeiras. No entanto, tanto a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, quanto os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, votaram pela validade da norma, considerando o aperfeiçoamento da atividade fiscalizatória das fazendas estaduais, que irá aumentar a eficiência à fiscalização tributária. Mas o Estado relativizando uma lei constitucional, um direito fundamental, em prol de arrecadar ainda mais imposto, não é nenhuma novidade. A ministra ainda ponderou que, nesse caso, não há uma quebra de sigilo bancário, mas a responsabilidade de manutenção do sigilo ser transferida das instituições financeiras para as autoridades fiscais, pois, segundo suas próprias palavras, a administração tributária dos Estados e do Distrito Federal é imposta à tarefa de manter os dados das pessoas físicas e jurídicas fora do alcance de terceiros, utilizando-os exclusivamente para o exercício de suas competências fiscais. Bom, a ministríssima só esqueceu que a administração pública é um ente composto por terceiros, dentre eles agentes políticos e funcionários públicos. Esses estão sedentos para roubar cada vez mais a população. Então, por que alguém deveria confiar seus dados bancários a um órgão estatal, cuja função é extorquir cada vez mais o indivíduo por meio da violência? E ainda há o risco de vazamentos desses dados. Até advogados tributaristas concordantes com a decisão do STF admitem que existe esse risco. É amplamente divulgado pelas mídias quase que diariamente casos de dados sigilosos vazados pelas instituições governamentais. Logo, a excelentíssima ministríssima Carmen Lúcia, sabendo disso, como pode atribuir à administração tributária a tarefa de manter dados das pessoas fora do alcance de terceiros? O governo não garante essa segurança. Na verdade, o Estado não garante nenhum tipo de segurança, assim como não garante saúde, educação ou moradia. Se por meio de uma Constituição ele diz que garante tais direitos, é na verdade meramente uma justificativa, como estamos vendo agora para flexibilizar os verdadeiros direitos naturais, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Os ditos direitos sociais são a desculpa para vermos hoje um Estado inchado, violando a propriedade privada e tolhendo a liberdade do indivíduo. Prova disso são os abusos cometidos pelos ministríssimos da mais alta instância brasileira. A decisão proferida em flexibilizar os direitos ao sigilo de dados, que na verdade é uma quebra de sigilo, não foi a única decisão absurda. Agora, o STF determinou também que as empresas de telefonia precisam disponibilizar dados cadastrais de clientes investigados à autoridade policial e ao Ministério Público, mesmo quando não há autorização judicial. A Abrafix, Associação Brasileira de Concessionários de Serviços Telefônicos, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, alega que a obrigação de disponibilizar dados cadastrais sem decisão judicial viola os direitos à privacidade e à intimidade, além de questionar o dispositivo da lei de lavagem de dinheiro que obriga as empresas de telefonia a disponibilizarem esses dados. Ou seja, a desculpa esfarrapada tem como base o combate de um crime sem vítima à lavagem de dinheiro, flexibilizando um direito fundamental. O Estado gradualmente vai eliminando suas liberdades. O direito de expressar suas ideias por qualquer meio tecnológico está sendo cada vez mais vigiado e o de privacidade sobre suas contas bancárias também está sendo perdido. A máfia estatal quer controlar não só o que fala, mas saber o quanto tem e o que gasta. E tudo isso sob o pretexto de que é para o bem coletivo. É verdade que uma troca de governo pode até conceder a volta de algumas liberdades restringidas, mas enquanto houver governo coercitivo, nunca seremos realmente livres. O PIX, por exemplo, é um projeto que começou em 2016 e só foi implementado no governo Bolsonaro. O DREX teve sua concepção no mesmo governo, em 2020, sob o nome de Real Digital, com a previsão de ser lançado nesse atual governo. E o que ambas as formas de pagamento têm em comum? Sua privacidade e liberdade sendo reduzida lentamente, como o governo sempre faz, para que ninguém perceba. Quando a nova moeda digital for implementada, a expectativa do Banco Central é tirar o dinheiro em espécie de circulação, o que é, ainda hoje, uma das poucas formas de pagamento que se pode manter privacidade anonimato. Após o Estado ter o controle total sobre o dinheiro das pessoas, pois tudo estará digitalmente numa rede centralizada do governo, ele poderá ditar o quanto e no que cada cidadão poderá gastar. Além disso, é claro, descontar os devidos impostos diretamente da sua conta. Mas a cereja do bolo é que a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que mantém a desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia em 2024. Uma das medidas desse projeto de lei é o uso de valores esquecidos em contas correntes bancárias para compensar o impacto da desoneração das finanças públicas. Segundo o texto do projeto da lei, configura como dinheiro esquecido todas as contas que não tiveram seus dados cadastrais atualizados de 2019 para cá. Ou seja, caso tenha dinheiro não movimentado há algum tempo em alguma conta corrente e não realizou a atualização cadastral dessa conta nos últimos cinco anos, então pode começar a se preocupar. O fato é que o Estado, em sua senha de arrecadar mais e mais, usa do poder coercitivo para tirar a liberdade das pessoas e roubá-las, concentrando a renda na classe política e distribuindo apenas algumas migalhas, cada vez menores, para os mais pobres. O caminho para ter mais privacidade, liberdade, poder e controle sobre o seu dinheiro é usando a informação e a moeda descentralizada, tal como o Bitcoin. A melhor forma de proteger sua propriedade privada atualmente é usando a moeda criada por Satoshi Nakamoto. A tecnologia de redes descentralizadas é o principal inimigo do governo e, percebendo isso, tenta fechar o cerco de todos os lados. Não à toa, a Receita Federal está adotando medidas junto às exchanges, corretoras de criptomoedas, para ocorrer o compartilhamento de informações das operações realizadas nestes locais. Há também a ideia de se criar uma lei, tal como a remessa conforme, para as exchanges internacionais. E isso permitirá que qualquer compra em corretoras fora do país possa ser melhor fiscalizada e, claro, tributada. No entanto, o único caminho que o governo tem para tentar dificultar e monitorar essas operações financeiras são em cima dessas corretoras centralizadas. Compras descentralizadas via P2P podem facilmente serem feitas com total privacidade anonimato, assim como deveria ser com toda a transação financeira. Lembre-se, o governo proibiu o uso da rede social X e as pessoas aprenderam a driblar a proibição usando VPN, mostrando que a tecnologia é que sempre vence no final. Portanto, não espere a situação se agravar ainda mais. Informe-se sobre a melhor forma de comprar, guardar e usar o Bitcoin, protegendo-se dos parasitas estatais ao mesmo tempo que não os financia. Se não consegue sair das garras do governo, pelo menos tire o governo do seu dinheiro. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Joseph, escrito por Bruno S.Z., revisado e narrado por Coreia com K. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visiolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho